E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Panda Galera, eu tô aqui Pra quem gosta do gênero de RTS Eu achei esse aqui Esse aqui é maneiro Ele Não exige muito do celular, tá? Não é, tipo, muita coisa Ele tem um modo lá pra você testar o FPS do seu celular Se ele aguenta o jogo Ele vai botar um monte de tropa se atirando lá, que nem maluca E se eu aguentar, eu vou mostrar lá o seu FPS O mínimo que me deu foi 23 Então o jogo não exige muito, né? Porque ele bota bastante tropa, velho Vocês tem que ver Vamos lá, aqui eu tô na última missão Da primeira região Que depois quando você completar a primeira região Você vai desbloquear o PVP E é isso que eu queria mostrar pra vocês Mas já que eu tô aproveitando aqui, eu já mostro o jogo pra vocês Depois eu mostro o PVP, como é que é Eu tô aqui construindo Ele tá me indicando que ele tem que construir Ou eu tô construindo demais Eu não sei se eu tô construindo demais Mas ele tá me indicando pra fazer isso Então eu vou fazer Agora é destruir a base inimiga Deployments mod Isso aqui não Beleza, aqui eu posso fazer tropas, tá? Eu posso dar o upgrade aqui Vou mudar o upgrade Não Aqui eu também vou dar o upgrade Beleza Não É só esses dois mesmo que eu vou fazer as tropas Eu devia botar esse aqui na frente Ah, beleza Todas as minhas tropas que nascerem Elas vão pra ali Automaticamente Da outra upgrade Porque tem o sniper Então Aqui eu vou focar em fazer Os rocket launcher Botar um em 5 E aqui eu vou focar em fazer os sniper Já fui algumas tropas aqui aliadas Minha Esses amarelos são aliados, tá? Não são minhas Então Eu não tenho que me preocupar se eles morrerem Eles só foram lá averiguar Então eu vou ter que fazer bastante tropa A base inimiga Nossa, é grande a base inimiga É bem grande a base inimiga Olha Beleza O upgrade completo Deixa eu fazer alguns sniper Dois minutos pra fazer ali Tem uns 50 segundos ainda pra fazer As tropas Como você pode ver aqui, ó O gráfico Eita Ah Como você pode ver O gráfico dele É bem bonito até Mas como o seu foco é ficar de longe O gráfico aqui não importa muito, né? Lá os snipes demoram um pouco mais Então eu vou pegar aqui Vou fazer bastante Beleza 5 minutos pra um E um minuto para o outro Eu posso fazer grupos, tá? Separar em grupos Pegar só sniper E botar no grupo Pegar só rock's launch E botar no grupo Mas como eu quero eles todos juntos Então Eu posso acelerar Não Aqui é Aqui é Para Para Advancer Suprimento Não Acabou a capacidade Como vocês podem ver ali FPS Cravado em 30 Acho que o máximo Do jogo mesmo Que ele exige É 30 De FPS Travou também Eu não botei vocês Para ir lá, velho Beleza Já cria um grupo aqui Grupo 1 Tem um inimigo vindo Tem um inimigo vindo Vai que vai acabar outro, velho Tá com as minhas trocas Beleza Agora eu clico aqui duas vezes E o jogador Pediu para a gente ir para cá Então vamos para ali Vamos botar nossas tropas Para ir para ali Eu posso botar uma tropa Para ficar patrulhando Tá É aqui Ela patrulha Deixa eu pegar aqui Vou pegar essa aqui também E vamos ver O que vai dar aqui Já que ele falou Para vir para cá Para ver São tropas aliadas Que estavam escondidas Isso é bom Ou é ruim Não sei Agora ele está mandando Para ir para ali Para o lado Ah, ó Se você clicar em uma tropa Numa tropa específica Numa tropa específica Ah Merda Eu vou botar mais tropas Para patrulhar aqui Vai Nossa Ele vai destruir Corre 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 Beleza Eu vou botar isso aqui Para patrulhar Daqui aqui, beleza sai você não, você fica patrulhando calma aí, galera também que é meio complicado vou fazer as paradas aqui beleza, eu devia estar atacando mas eu não estou calma aí, velho eu queria beleza, pode ser vocês vou botar no grupo 3 vamos para atacar atacar ali grupo 2 eu posso fazer isso aqui ah, peraí pegou o que eu não queria calma, eu vou conseguir calma aí aí agora sai do círculo ó nice, foi grupo 1, pronto ataca, ataca, ataca nossa é meio chato ficar fazendo essas paradas mas, né 3 tropas 3 tropas ficaram ali nossa, as tropas vê eles se eles atacar a tropa vê eu preciso power temple eu preciso tirar você daqui agora eu não tenho energia power temple eu boto um aqui e procuro botar outro se der minha organização aqui foi bem top como vocês podem ver ah, é 10 só por que eu não podia usar então espera aí energia suficiente mas calma gente, calma inimigo detectado pronto agora deixa eu botar uma sniper tower aqui foi mal galera esqueci eu tenho 13 minutos pra mim atacar eles eu vou para de construir você construir não e faz bastante desse demora o tempo que for mas eu quero só esse você beleza você é o que? você não, você vem cá você então tem um ali e outro aqui vou pegar esse aqui por que você não quer ir lá? não estou entendendo você agora que isso? agora está nervoso agora minha tropa está nervosa olha o tanto de hot launch deixa eu pegar vocês deixa eles saí dali da área fica um de fora mas tudo bem vai ah tá entendi vai com ele vai beleza espera ele chegar ali vai para o meio da árvore vai 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 bom garoto bom garoto agora tem que montar uma estratégia aqui por baixo não dá são três torres que atira ali por cima ali por cima vai dar bom aqui por cima tá bom galera é tá de sacanagem nossa tá cercado peraí vai olha 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 ah não nossa olha onde os caras estão patrulhando esperar ele sair dali nossa sacanagem vai 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 sério é o que você viu velho tá de sacanagem ah não velho nossa atira 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 vai mexe a bola não vou demorar um século para fazer essa coisa aqui velho tem que montar uma estratégia melhor ferrou ferrou corre 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 entra pro mato 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 ih rapaz olha lá embaixo eles estão atacando beleza minha tropa ali defendeu eu vou ter que dar uma volta galera isso que eu vou ter que fazer vai ataca 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 não tem problema não vai 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 acaba com isso aí tem dois rockets aqui e tem dois fuzileiros é vai ter que ser assim galera daquele jeito que eu tava fazendo eu ia dar muito errado muito errado mesmo beleza enquanto eles vão atacando ali eu vou pegar essa tropa aqui vou botar isso aqui pra cima aqui em cima aqui em cima tá atacando do jeito que eu queria pode demorar pode demorar mas vai atacar tá vindo mais tropa aqui mas nem nada que eu tenho que me preocupar muito beleza então tá nos defendendo agora vai agora vai agora vai ah não fiz um grupo pra eles não não pelo menos eu não tinha feito o grupo vou botar no grupo 3 beleza beleza a última que atacou ela fez um bom trabalho de 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 ter destruído né bastante então é só essa tropa aqui chegar ela vai chegar e vai vir aqui por trás aqui aqui por trás ó bem aqui por trás e vai destruir o resto dos inimigos aí deixa eu botar tá bom aqui desse jeito ah não ataca 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 mete bala mete bala mete foguete mete tudo que aí é menos nego pra ficar atrapalhando vai de nove olha só pra você ver como aquele carro é forte de nove foi pra três beleza não 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 continue fazendo seu ótimo trabalho de espiões três espiões demais isso aí vai minha carreira tá aqui acho que já tem bastante tropa aqui já morreu beleza deixa eu botar pra cá grupo três ataca aqui vambora vamos meter gate neles a tropa é pequenininha vai nossa olhando assim de longe ela é pequenininha opa destrói destrói veja construíram o outro meu objetivo é destruir esse andar aqui ó isso aqui mas tem que ir por trás tem que ir calma tem que ir com calma porque inimigo detectado ai ai acaba com ele acaba com ele merda ele matou beleza vou deixar aquele grupo ali grupo dois literalmente dois não na verdade é grupo três tô viajando deixa eu esperar aquelas unidades ali de unidades de reconhecimento aqui tem doce deixa eu mandar isso aqui primeiro tem que fazer assim né galera tem que mandar um por um beleza eles já protegeram ali é bem capaz deles ali não vai parar de fazer já já até nem preciso ver beleza deixa eu fazer uma coisa aqui eu quero você coisa aqui quanto mais fazendo melhor beleza eu não posso apertar e segurar senão eu preciso de mais CP beleza grupo 1 já tá aqui em cima grupo 1 pra cá agora beleza grupo 1 é grupo 1 grupo 2 grupo 3 é o máximo grupo 3 é o máximo vamos lá eu não sei quantos minutos já tem esse vídeo espero que não seja muito agora eu pensei de CP CP eu não sei se é espaço né vamos lá bom isso aqui eu posso pegar especificamente um só ou eu posso pegar aqui ó isso aqui é bom também minha base tá sendo atacada mas não tem problema que a minha própria tropa própria tropa ela já faz a patrulha mesmo sem não precisar mas essa aqui é boa vou deixar patrulhando porque caso eu precise alguma tropa não veja tropa que esteja parada não veja ela vai ver já construiu de novo que isso agora vai cair mais rápido beleza agora vou deixar destruindo por si só agora sim galera agora vou conseguir ganhar um vídeo demorado foi eu não queria fazer um vídeo tão demorado assim mas infelizmente o jogo é estratégia eu não eu não percebi que o jogo me explicou isso tá eu fui burro eu fui burro irmãos mata mata ele mata mata não deixa viver não senão ele vai destruir minha tropa vai matar minha tropa quase quase conseguiu na próxima vez você tenta de novo então tem que prestar bastante atenção olha só o tanto de tropa que ele viu agora mesmo assim talvez numa próxima tentativa vocês conseguem ganhar na verdade tem dois hangar agora que fui ver beleza agora é só deixar minha tropa aí que eles vão fazer todo o trabalho pra quem gosta de RTS isso aqui é um ótimo mano isso aqui é um ótimo RTS olha isso o gráfico é que nem aqueles antigos né que tinha no no PC aqueles antigos lá acho que eu esqueci eu esqueci o nome dos RTS antigos eu tava até vendo alguns antes que eu queria jogar RTS eu gosto de RTS tem gente que gosta também de RTS porque RTS é muito top mano ele mexe com estratégia com bastante estratégia né você precisa pensar antes de atacar fazer uma tropa pá demora tempo demora né mas é bom e o bom que isso aqui você pode usar tropa pra patrulhar né sua sua base é acabou galera objetivo cumprido cumprido ó cumprido objetivo cumprido ó objetivo completo acho que nem preciso eu acho que nem vou dar corte porque eu não percebi né a pvp liberou agora o pvp tem missões aqui né pra ganhar dinheiro tem baú dinheiro é bom beleza completei uma missão diária agora que eu tenho tem regiões tá lá missão 6 foi a única que eu não fiz um bom trabalho mas ali a argentina fiz uma estrela brasil agora eu desbloqueei e na próxima vai ser é que região é isso aqui não sei mas agora eu desbloqueei o brasil são umas 6 mais 6 missões a 7 aqui 8 9 10 11 12 vamos ver o pvp ó pvp pelos estados unidos tá 50% é turnos totais foi 146 canadá também ó beleza os estados unidos tá em pvp pelo visto ó pelo visto nossa senhora ó tem um rank aqui também olha 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 a europa já foi dominada essa aqui eu não sei sibéria acho que é o lado leste é leste né da rússia centro da ásia agora estão brigando pelos estados unidos canadá até agora não tem nenhum brasileiro pelo visto não conhece nenhum brasileiro aqui e aí galera tô vindo aqui no final do vídeo pra falar pra vocês que o vídeo que eu gravei ficou meio longo bem longo ficou quase uma hora e não seria legal né uma hora assim de vídeo mostrando um jogo então eu vou separar em duas partes a primeira parte vai ser o modo história que que é que eu fiz uma missão que eu já gravei que eu tô até falando aqui no final desse vídeo e a segunda parte vai ser o modo online pra vocês verem como é que é eu vou gravar de novo uma segunda parte menos menor né porque pra não ficar muito 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 embolado beleza então se gostaram do vídeo espero que gostem espero que vocês gostem do vídeo é um rts que tem muito pouco pra android então é um rts muito bom vale a pena você conferir pra que você gosta se você não conhece teste o jogo porque o jogo é bom mano ele assim tem um modo online tem um modo tem uma campanha ele tá em inglês então pra quem souber em inglês aí vai entender um pouco da história e o modo online dele é bem bem extenso tá você é meio que uma dominação pelo mundo tem o lado vermelho e o lado azul então eles tentam dominar o mundo eu não sei qual lado não sei qual lado que ganha se ganha algum prêmio deve ganhar sim é ouro e coisa dinheiro e ouro deve ganhar sim bastante talvez até um título título não sei ou até uma figura não sei se tem título no jogo mas tem medalha então pra quem gosta aí de RTS com modo online com uma campanha bem extensa vai curtir esse jogo beleza? deixa o like aí se você gostar se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho falou e até o próximo vídeo galera